falando dos bichinhos eu vou filmar, você falando dos bichinhos vai, filma, vai, fala agora fala que você vai matar os porquinhos a gente já nem dorme com aqueles galos gritando lá não, agora é galo, 5 horas da manhã eu vou te falar você tomar as casas de brilho e dormir 5 horas da manhã o galo tá corocó vai ser as garras não sei, tem hora que meia noite e eles tão... aí o outro dali já vai cantar também e o outro também o negócio é que a gente vai comprar lá umas 10 galinhas, 2 galos vamos fazer um galinheiro morre todos os meninos colocar umas 4 porcos e um barrão pra reproduzir morre quem comprou os porcos os porcos vai matar a gente vai matar todo mundo é genocídio é fedido, mas na brasa é gostoso não vai aquele... ah... ah, vai, ela quer ser bonita ah, vai...